Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês várias notícias, novidades e curiosidades sobre o filme em live action de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, galera, vazaram mais informações sobre o filme e vou mostrar todas elas aqui no canal para vocês. Então, sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Bom, galera, como sabemos, o painel sobre o filme de Cavaleiros está confirmado para hoje, dia 23 de julho, na San Diego Comic Con. Exatamente às 9h30 da noite, horário de Brasília. E, finalmente, o filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco está começando a ter cada vez mais espaço na mídia internacional. E, com isso, quem ganha somos nós, os fãs, que ficamos sabendo cada vez mais detalhes da produção. A revista Variety publicou, no dia 21 de julho, uma entrevista completa com o produtor internacional do filme, o Ikezawa Yoshi. E, por lá, galera, ele revelou detalhes importantes dos bastidores dessa produção. Segundo o Ikezawa, a Toei Animation tem a intenção de expandir seus negócios a partir do filme Knights of the Zoriyaki, ou melhor, o filme de Cavaleiros do Zodíaco. Como uma produtora de anime dentro do Japão, eles têm um potencial limitado, mas acreditam que podem crescer a partir do momento que internacionalizarem suas marcas. E, para isso, já contam com escritórios em diversos pontos do planeta. Sendo que, Ikezawa Yoshi disse o seguinte, estamos tentando nos tornar uma empresa de produção de terceira onda, onde nos unimos a empresas chinesas, do Oriente Médio ou Europeias, e fazemos animações globais, onde a Toei Animation é a ponte para fazer isso acontecer. Essencialmente, a ideia é atingir o mercado mainstream internacional. A escolha de Sanseya para dar o primeiro passo à produção de live actions se deve principalmente ao fato da facilidade de negociação que a Toei tem com o Masami Kurumada, que, diferente de outras marcas fortes da Toei, tem total controle sobre a sua franquia, não sendo necessário ter que passar por editoras para negociar ou algo do tipo. Ikezawa também conta que Kurumada teve preocupação em participar criativamente da produção do filme e em proteger sua propriedade intelectual. E sendo o agente direto de negociação, sua participação ficou muito mais fácil. Além disso, Kurumada já tinha interesse em fazer um filme live action de Sanseya desde os anos 90, e teve até mesmo um projeto chamado Star Storm, onde foi gravado o filme, porém não foi para frente essa história, tendo apenas um trailer na internet, mostrando uns caras bombadões sem camisa, trajendo as armaduras de bronze de Pegasus, Dragão, Fênix e Cisne. Sendo que nesse filme, Shun seria uma mulher, e até mesmo aparece no trailer trajendo a armadura de Andrômeda. Então essa ideia do roteirista Eugênio Son, colocando Shun como uma mulher, no anime em 3D de Cavaleiros do Zodíaco lá na Netflix, já vem desde os anos 90. Lembrando que essa produção, sendo Star Storm, era 100% americana, e o grande inimigo dos Cavaleiros seria o Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte e de Câncer. Mas continuando, o interesse da Sony em participar da distribuição desse novo filme em live action de Cavaleiros, veio por causa da grande popularidade que a franquia tem na América do Norte, América Latina, Europa e China, com uma boa base de fãs já estabelecida. E Kezao também revelou que teve certa dificuldade em encontrar os parceiros ideais em Hollywood, Europa e China, para efetuar este projeto. Ele disse que foram 10 anos de pré-produção, com vários acordos sendo tentados, sobretudo por conta do valor que precisava ser investido. E a parceria da Netflix com o anime em CGI ajudou muito no processo, mas no fim, a Toei preferiu bancar ela mesmo o investimento para controlar a produção e os direitos relacionados ao filme, que começou com um capital inicial de 60 milhões de dólares. Porém, agora, galera, nem sequer sabemos quanto custou o total dessa produção. Provavelmente, isso será revelado após o lançamento do filme, para ver se foi lucrativo ou não. E Kezao também revela que, após 20 roteiros, a Sony se mostrou interessada. Escolheram a Hungria como local de filmagens por terem facilidade de impostos e daria para manter os custos de locações, mesmo com a pandemia. A ideia era filmar o filme em 2020, mas tiveram que adiar várias e várias vezes, até conseguirem filmar entre julho e setembro de 2021. Vamos combinar, né, galera? Foi uma filmagem extremamente rápida, mas se colocarmos em conta que todo o resto da produção, como figurino, cenários, armaduras e etc, já estavam sendo feitas desde 2020 e estavam preparadas para as filmagens, pode ser que seja coerente apenas terem 3 meses de gravações. Yoshi Ikezawa ainda diz que Chin Kouki, da Convergence Entertainment, foi essencial para o desenrolar dessa história, sendo ele que apresentou Tomek Badinski, o diretor do filme Atoe. Tomek Badinski também é conhecido por participar da produção de The Witcher da Netflix. E por fim, Ikezawa fala que ainda não pode revelar os planos de distribuição global, mas que Atoe ficará responsável pelo Japão e China, e a Sony pelo resto do mundo, bem como o plano de divulgação e marketing em todas essas praças. E ele afirma um rumor que saiu há tempos atrás sobre esse filme de Cavaleiros ser o primeiro de uma Hexalogia, tendo um total de seis filmes para contar a história. Como a série é bem longa, foi confirmado que eles estão trabalhando com a intenção de produzir uma série com seis filmes, visto a necessidade que o cinema tem por filmes com várias sequências, como Harry Potter, Jogos Vorazes e Marvel. E a produção do segundo filme, galera, não irá depender exclusivamente do sucesso do primeiro, mas sim de um mix de coisas, como o sucesso das animações em 3D. A ideia é começar a produção do segundo filme, assim que o primeiro começará a ser divulgado de forma mais intensa. Pois bem, galera, como sabemos, as marteladas na cabeça das novas produções de Cavaleiros do Zodíaco são sempre gigantescas. As inovações que eles trazem, que ninguém que é fã pediu, fracassam vários projetos de Santa Ceia, como por exemplo, o Máscara da Morte no filme A Lenda do Santuário, a Shun Mulher no anime da Netflix, as péssimas animações de Sentia Show, e por aí vai, afastando a grande maioria dos fãs antigos da franquia, que querem ver um mínimo de fidelidade. Porém, ao que parece, agora a Toei diz que tem ciência, que para o filme dar certo, é necessário trabalhar com novos e velhos públicos, e acredita que todos verão o trabalho de produção excelente, dirigido por Tomek, tanto graças ao excelente elenco, aos artistas e à direção de fotografia. Tomara mesmo, né, pessoal? Porque as outras obras que fracassaram, tanto a Toei quanto os roteiristas e tudo mais, martelavam dizendo que seriam para um novo público, e não para os fãs antigos. E o novo público não gostava, e nem a gente que a fã base curtia também. O que é uma burrice extrema, já que a fã base é antiga, que move a franquia, que continua comprando os produtos, comentando sobre as obras e tudo mais. Então é certo à Toei fazer um produto que agrada a gente. Então dizer que uma produção de Cavaleiros do Zodíaco não é para a gente, é uma extrema burrice, mas ao que parece, eles já caíram na real. Mas o que deixa a gente mais preocupado ainda, é que o filme sempre é comentado associado com a produção em 3D do novo anime, como por exemplo isso que eu acabei de falar, onde eles dizem que uma continuação do filme também pode ser afetada pelo sucesso do anime em 3D, o que não tem nada a ver, são dois projetos diferentes, não é verdade? Lembrando galera que até mesmo vários elementos do anime em 3D estão sendo adicionados neste filme, como por exemplo o pingente que invoca armaduras. Além é claro de que o produtor do filme também estava envolvido no anime da Netflix. A estreia do filme está prevista para 2023, porém a produção dos efeitos especiais está mais demorada do que o previsto. Vamos ver se no painel de hoje na Comic Con San Diego nos é revelado algo mais interessante. E qualquer notícia, eu ia lhe trazer aqui no canal para vocês. Então fiquem ligados aqui no Sempre Que Saber. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Vamos lá.